Boa tarde pra você, Deus abençoe, que Nossa Senhora te proteja hoje e sempre, sempre mesmo. A gente vai rezar o terço nesse momento tão sagrado e tão significativo para a nossa fé. Rezo nas suas intenções com você. Na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Salve Maria, filha de Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Mãe de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, esposa do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje nós vamos rezar contemplando os mistérios gozosos. São os mistérios da alegria. Primeiro mistério da alegria que nós vamos contemplar é a anunciação do anjo à Nossa Senhora. Ave, cheia de graça, vem da boca do anjo para Maria. E eu vou rezar com a Aline da Costa Figueira. A Aline é de Barra Mansa. A Aline está comigo agora. Olha que beleza, Aline. Tem mais gente aí com a Aline. Seja bem-vinda, Aline. Obrigada. Me conta, quem que é a Aline aqui, ó? Eu. Ah, você que é a Aline. Quem que está do seu lado? Minha mãe, Andréia. Como é o nome dela? Andréia. 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 Que beleza. Muito obrigado, Andréia, de estar rezando com a gente. Aline, quantos anos você tem, Aline? Eu tenho 23. E você? Ah, não vou perguntar para a Andréia, não. Aline, Andréia, não vou perguntar. Qual a intenção de vocês? Fala para a gente. Eu quero botar a intenção da minha família, dos meus vizinhos, dos meus amigos, especialmente para a minha cunhada, a Nen e o Tonho, e também lá para os povos da Pai, onde a minha filha faz tratamento. Para todas as mães, para todas as mães e para os profissionais também. Muito bem, muito bem. E você, Aline, vai lembrar de quem? Ah, vou lembrar para a minha família, todos. Todas as minhas mães falaram, minha madrinha, com certeza, não sei se ela está assistindo agora, mas é isso. E ela vai fazer uma cirurgia de mioma no útero. Vamos rezar, então. Com muita fé, assim, ó. Ó, eu quero dizer que estou muito feliz de você estar com a gente aqui, viu? Muito feliz mesmo, tá bom? Vamos... Vamos rezar, assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a que nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrares dos maus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olha que demais. Olha, gostei demais de rezar com você. A Lina tá com a camiseta da Crisma, né? É? Sim. Ah, tô vendo aí. E olha, católica mesmo, abaixa a cabeça pra fazer o glória, bem feio. Gostei. Obrigado, viu? Um beijo pras duas. Deus abençoe, viu? Animada demais as duas, tá vendo? Que beleza, olha aí. Olha, bom demais rezar, né? Com o Skype, assim, a gente vê as pessoas, assim, ó. No segundo mistério, nós vamos rezar, contemplando a visita que Nossa Senhora faz a sua prima Isabel, levando pra Isabel o próprio Jesus. Donde me vem a alegria de ter a mãe do meu Senhor, diz Isabel pra Maria. Olha, eu vou rezar com a Vera Lúcia de Lima Caetano. A Vera Lúcia de Belo Horizonte. Vera Lúcia, boa tarde. Boa tarde, padre. Vera, eu queria receber você aqui na Rede Vida e parabenizá-la pelo seu aniversário que foi ontem. Que Deus abençoe muito você, que Nossa Senhora te proteja sempre e ficamos muito felizes de celebrar o seu aniversário rezando o terço com você, viu, Vera? Muito obrigada. Vera, pra quem que nós vamos rezar esse terço hoje, além de você? Eu quero, em primeiro lugar, pedir Nossa Senhora saúde pro padre Juarez e pro Rodolfo. Ah, aqui, ó. E todas as pessoas da Rede Vida. Ah, o pessoal tá agradecendo, o Rodolfo tá te agradecendo especialmente, viu, Vera? Muito obrigada. Peço também saúde e paz pros meus filhos, netas, bisnetos, pra mim e pra toda a minha família e amigos. Isso. Muito obrigada, padre Juarez. Amém. Vamos rezar então assim, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, Vera Lúcia. Deus abençoe você. Mais uma vez, parabéns pelo seu aniversário. Muito obrigado. Olha, no terceiro mistério, a gente vai contemplar o nascimento de Jesus. Jesus que nasce em Belém, nos trazendo a alegria verdadeira. E eu vou rezar com a Gisele Novaes do nascimento. A Gisele, gente, é de Atibaia, em São Paulo. Gisele, boa tarde, Gisele. Alô, Gisele. Boa tarde, padre. Gisele, seja bem-vinda, Gisele. A Gisele também está me escutando pela televisão, acho. Abaixe a televisão, por favor, Gisele. Não estou ouvindo, padre. Ô, Gisele, abaixe a televisão, deixe a televisão bem baixinho, me escute só pelo telefone, tá bom? Tudo bem, padre. Agora está me escutando, Gisele? Estou, sou bem, sou padre de Orenes. Deus abençoe, Gisele. Que alegria você rezar com a gente hoje, Gisele. Ai, mas vim na minha. Ai, que bom, que bom. Gisele, conta pra gente, pra quem que a gente vai rezar, né, junto com você e com a sua família. Padre, nessa quinta-feira, nossa estimada tia Rafaela vai passar por uma cirurgia. Sim. Então, gostaria de oferecer esse texto a ela. Isso. É, por todas as crianças e familiares da Ucrânia. Isso. Pro Dindo e Adinda da Sofia. Isso. Minhas afilhadas, pelas famílias do mundo inteiro. E, principalmente, agradecer ao senhor pelo carinho e atenção com a minha família. A Gisele, a Gisele tem uma história bonita com o Rosário da Vida. É, a Gisele tem uma história bonita porque a Sofia precisou passar por um momento de cirurgia e foi no Rosário da Vida que ela vinha aqui sempre buscar a força. Então, é, é, eu tive com a Gisele quinta-feira, quinta-feira, né? Foi quinta, né? Quinta, né? Quinta, padre. Quinta-feira. Foi quinta-feira passada. E eu fico muito feliz de você rezar com a gente aqui. Fico muito feliz de rezar com a Sofia, com todos aí da sua casa, viu? Tá bom? Amém, padre. E a Sofia tá aqui muito feliz também. Que beleza. Deus abençoe, Sofia. Vamos rezar assim, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era o que tive, agora e na hora da nossa morte. Muito obrigado, Gisele, um beijo, Sofia. Fiquei feliz, Sofia, de escutar você rezando com a gente, viu? Deus abençoe vocês, Deus abençoe muito. Gente, no quarto mistério nós vamos contemplar a apresentação do menino Jesus no templo. Apresentado diante de Simeão e de Ana. E Simeão diz, agora eu posso morrer em paz, porque eu já vi a luz que ilumina as nações, a glória de Israel. Eu vou rezar esse quarto mistério com a Aparecida de Jesus Maria. A Aparecida é de Tirapina, em São Paulo. Ô, Aparecida, boa tarde. Boa tarde, padre, tudo bom? Aparecida, Deus abençoe você, eu estou bem, que alegria rezar com você, viu? Amém, padre, é minha também, estou muito feliz. Que nome lindo você tem, Aparecida de Jesus Maria. Que coisa bonita o seu nome, olha, parabéns, olha que beleza. Aparecida, para quem que nós vamos rezar? Padre, eu quero oferecer para minha família, para meus afiliados, por todos os doentes, pelas almas, pelo fim dessa pandemia e pela paz no mundo, padre. Isso, vamos rezar com todos vocês. E por todos vocês aí, da rede, enfim. O pessoal está agradecendo aqui, viu? Vamos rezar então, olha, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santo Maria, Mãe de Deus, rogar por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Muito obrigado, Parecida, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família toda, viu? Obrigada, amém. Nós vamos lembrar esse momento em que Jesus é reencontrado ali junto dos doutores no templo. Eu vou rezar hoje pelos idosos, mas principalmente os idosos que estão abandonados, deixados de lado, às vezes pela família e também pela sociedade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Agradecendo Nossa Senhora, tantas graças que a gente tem recebido todos os dias, de Suas mãos, de Seu coração, nós rezamos. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos, misericordiosa, nos vouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piadosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Olha, gente, amanhã a gente começa a Semana Santa, a Semana Maior. E a gente começa justamente com o Domingo da Paixão e dos Ramos. É um momento muito importante da gente celebrar, porque tem a procissão de Ramos, tem o momento da leitura da Paixão amanhã. Participe na sua paróquia, se você não tiver condições, participe pela televisão. Mas é muito importante a gente passar a semana toda, toda ela mesmo, participando, para que a gente olhe e ressuscite com Jesus. Nessa Páscoa, que vai ser para nós o momento mais importante de lembrarmos da vitória de Jesus, sobre a morte e a nossa vitória junto com Ele. Seja mais esse dia todo em louvor à Virgem Maria. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.